Oi galera, que segue ele aí, tamo junto, viu? Ó, a galera aqui comentou uns 2 mil comentários pra mim conhecer você, mano, tá aqui o seu salve. Tamo aqui, rapaziada. Galera, na moral, dá uma olhada nisso aqui. Preparação do Jorge Garcia! Fala aí, galera, meu nome é Douglas Hernandes, sejam bem-vindos a mais um vídeo, molecada. Hoje a nossa meta é encontrar o Renato Garcia, igual vocês me pediram, mano. Tem mais de 2 mil comentários no meu vídeo pedindo pra eu encontrar ele. E eu vou trocar uma ideia, né, mano? Ontem eu encontrei com ele e tal, eu mostrei meu canal pra ele, a gente trocou uma ideia. Foi coisa curta, porque ele tava empenhado, mano. Então hoje eu vou esperar todo o evento. E no final do evento, molecada, eu vou chegar lá no Renato Garcia pra gente trocar uma ideia, pra eu mostrar ele pra vocês aqui no meu canal, tá ligado? Porque, mano, a gente trabalha com a mesma plataforma. E, tipo, tá todo mundo aqui, tá ligado? O Renato é humilde pra caralho. E eu tenho certeza que ele vai dar uma palinha aqui pra vocês, eu garanto isso, mano. Então vambora, vamos curtir o evento, vamos aproveitar o dia que hoje promete, mano. Olha lá, os caras já tá como, filho? Meu, olha esse rolê, rapaziada. Olha esse 300Z, olha o do bar, olha aquele outro 300. Mano, cê tá doido, filho? Olha isso, galera. Olha isso. Mano, tá muito da hora aqui, molecada. Seguinte, eu preciso de um muito, mas muito, muito like de vocês nesse vídeo, porque hoje, finalmente, eu vou conhecer o Renato pessoalmente, mano. Bom, é o seguinte, hoje eu vou conhecer o Renato, viado. Mano, eu sei que ele tá por aí. Tá por aí. Tá por aí. Porque é o seguinte, eu gosto do trabalho dele, mano. Eu gosto do trabalho dele, ele é foda e tal. Só que o que que acontece? A gente é lá do sul, mano, a gente é longe pra caralho. Então a gente não tem um convívio com ele aqui, tá ligado? Sim. Então a gente vem em Londrina, que é uma vez na vida ali. É, bem difícil. Mano, quando que não vem pra Londrina? Nunca na vida. É, bem raro, mano. Bem raro. Então, tipo, eu sei que ele tá no evento. Aham. Agora, essa vez a gente vai conseguir, tipo, conversar com ele. Exato. Mas, ó, seguinte. Tá vendo essa pulseira roxa? Sim. É o camarote dele. Pronto, eu também tenho. Exato. Galera, essa pulseira verde é pra gente vir nos boxes. E a roxa, mano, é uma exclusivaça pra ir no camarote dele. Então eu vou esperar todo mundo gravar, vou esperar todo mundo correr e depois eu vou chegar no rei e falar, mano, seguinte, meus inscritos queriam que eu te trombasse e é isso. É, mano, então, aí que tá, tipo assim, é difícil. É difícil. Mas é possível que vai acontecer. É difícil porque, tipo, o Renato, mano, chamou muita gente pra vir aqui. Isso. E, mano, tem segurança, tem uma galera em volta dele. Exatamente, exatamente. Então é difícil conversar com ele. É difícil, tá ligado, mano? Então vamos ver, vamos ver se ele consegue. Galera, vamos ver se eu consigo chegar perto ali. Ah, chegar perto não, né, mano? Porque como a gente é youtuber, então vai estar todo mundo ali no meio bolo, tá ligado? Ah, como nós é youtuber, vai estar uma galera de youtuber junto ali. A galera vai conhecer mais. Facilita mais. Facilita mais. Mas não sei se a galera vai conhecendo antes. É, eu não sei. O Renato é focado no canal dele, mano. Eu acho que ele não conhece mais ninguém. É. E quem grava com ele. É, possivelmente. Não sei como que é, tá ligado? Então é isso, galera. A nossa meta é chegar no Renato, trocar uma ideia com ele, porque a minha mãe quer muito que eu faça isso também. Eu quero, a minha mãe quer e vocês também querem, mano. Eu vi muita gente falando pra mim, conhece o Renato, troca uma ideia com o Renato, vai na casa do Renato e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, eu vou fazer isso, tá ligado? Calma, calma, calma que eu vou fazer isso. Só que eu preciso esperar acabar o evento, tá ligado? Eu preciso esperar acabar o evento, eu preciso esperar o bagulho rolar aqui. E depois eu vou trocar o Renato, vou trocar uma ideia com ele. E vai dar tudo certo, mano. Eu não sei se essa música tá dando direitos autorais, mas vambora, filho. Vambora que hoje o dia vai pegar preço. Se liga só como é que tá o evento. O Renato está dando muito. Caralho, o Renato bateu, mano. Ele tá muito bolado, mano. É louco, não importa. Não, não dá, ele arriscou muito, mano. Caralho, o Renato bateu. Caralho, o Renato bateu. Caralho, o Renato bateu. Ele não vai do Eric. 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 Caralho, o Renato bateu. O que é isso? Caralho, olha o que levou ali! O que levou? O que levou? Estou chorando! Mas não é demonstrado, é tipo... É tipo... Olha! Jorge, o Eric levou, né? Acho sim! Levou! Derrubaram o Sartor! Derrubaram o Sartor, coitado! Mano, o que já acompanha? Vocês acompanharam? Como é que você pegou, mano? O pneu, mano! Mano, pra fazer bonito ali, só a minha BMW 116! Galera, vamos ver quem ganhou! Caralho! Vamos pegar o vivo aí! Aqui na pista! Estamos aqui também! Com o Eric Met! Já vamos sofrer o vivo pra verde! E aí? Que batalha foi essa, hein? Eric Met, que loucura! O Eric tá mandando muito, cara! O Eric tá mandando demais! Eu não sei como, velho! Mas, tipo assim, o Sartor tá numa fase boa! Não dá pra dizer que não! Ele ganhou em Balneário, vem de uma vitória! E ele ganhou outra depois de Balneário, não foi, Jorge? Ganhou no Drift Show! Ele ganhou no Drift Show também! Mas o Eric Met! O Eric Met! Quem? O Eric Met! O Eric Met! O cara nasceu lá em Nova York! Ele é lá do Herbert Richard! Mano, é agora! Vamos ver quem que deu agora! Ai, caralho! Pra TV! Pra TV! Você postar ainda, velho? Mano! O Eric não deu resultado! Eu ia perder 100 anos pro Jorge! Não deu resultado! Galera, eu ia perder 100 anos pro Jorge! Porque eu apostei! Final já foi, velho! A final! Sabe quem ganhou? Mano! E ele que ganhou daquele... O Eric é monstro! E ele que ganhou daquele que trouxe o brevet, né? Aham! Galera! O Eric é monstro! Na moral! Olha ele que bateu ali! Cara, a gente... Tô lá, eu tô gravando! Eu quero tirar uma foto com ele! Você quer tirar uma foto com o Renato? Eu quero! Então vamos lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tira com ele, pô! Dô! 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 Nós perdemos a mulher com o Renato! Como assim? Olha lá! Fora atrás dele lá! Tira foto! O Sartur ganhou! O Sartur? O Sartur ganhou! Mano do céu! Não é possível! O Sartur ganhou, viado! Quem? O Sartur! Como assim? De novo! Três seguidos! Ele ganhou! Viado! Se eu tivesse aguentado, você não tinha ganho! Pô! É desempate? É desempate ou não? Ô Jorge, é desempate? Ah, só um zerinho só! Só um zerinho! Ai, caralho galera! Falei merda! Galera, seguinte mano! Eu achei que o Eric tinha ganho! Porque ele mandou muito bem mano! Muito bem! Só que o Sartur tá vivendo uma fase meu amigo! Mas uma fase que ele não perde um campeonato! É o terceiro seguido do Sartur! Você é louco! Ele tá andando muito! Parabéns Sartur! Parabéns Eric! Parabéns todo mundo! Que tava aqui hoje! Renato! Jorge! Todo mundo! Foi um evento muito, muito, muito foda galera! Oi galera! Que segue ele aí! Tamo junto viu! A galera aqui comentou uns dois mil comentários pra mim conhecer você mano! Tá aqui ó! Tamo aqui rapaziada! Tamo aqui rapaziada! Aí mano! Boa mano! Mandamos bem! Mas é o seguinte! Não fala muito alto que eu tô devendo 100 conto velho! Tô devendo 100 conto? Tô devendo 100 conto! Tô devendo 100 conto! Eu vou cagostar! Ele já sabe! Oi Renato! Você tá devendo 101 pra você aqui ó! Já mesmo! Cadê Jorge? Vou pagar! Vou pagar! Manda o Pix! Manda o Pix! Por que você tá devendo 100 conto? Você perdeu dele! Desculpa! Você perdeu dele! Você perdeu! Quebrou meu carro mano! Ah é verdade! Quebrou teu carro! E agora? Acabou o evento e bora Balneana? Ah não é possível! Agora arrumar as coisas! Botar uma bermuda! Porque isso aqui tá quente pra cacete! Isso aqui é anti-chama! Calorão da porra! Galera! Vambora então! Chega! Não sei se eu vou pra Balneana hoje! Acho que eu vou pra Pucarana que é minha cidade do lado aqui vizinho! Vai lá! Vai lá! Eu vou lá! Vou visitar meus parentes! Eu tô com saudade! Vou dar um pouco de pau no Golfo do Juan também! Tem que falar também! Ah é? Não anda nada aquele Golfo ali! Mas também? O carro pesa 300 quilos! Parece uma geladeira! Fala uma marca de geladeira aí! Brastemp! Uma Brastemp da vida! Eu vou dobrar atualmente! prap! Vamos impostor... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.